Eu acho que eu ainda tenho muito chão pela frente, vai fazer seis semanas que eu me machuquei, eu estou fazendo reabilitação diariamente e é algo que você precisa fazer com muita disciplina porque é dolorido, eu ainda sinto dor, eu tomo analgésicos todo dia, mas no entanto eu melhoro todo dia e uma das coisas que você aprende no hospital depois de algo trágico, algo tão difícil quanto o que me aconteceu, é a paciência, você se machuca num segundo e no entanto a melhora é medida em horas, semanas, meses até, eu acho que eu vou levar algumas boas semanas ainda pela frente até eu conseguir me movimentar como eu me movimentava antes e meses até eu ser quem eu era antes, isso eu estou falando em termos físicos, acredito que emocionalmente talvez você nunca volte a ser a pessoa que você era, vai deixar cicatrizes para sempre. Enfim, olha, eu passei por momentos muito difíceis no hospital e eu não acho que é algo que vai embora muito facilmente. Eu acredito que várias coisas permanecem inalteradas, a gente estava querendo dar uma repaginada no capital inicial, então acredito que a cara do show vai mudar, o repertório vai mudar, ou seja, lógico, a gente vai tocar canções do disco novo, mas mesmo as canções antigas que vinham a ser tocadas vão ser trocadas, a gente vai tocar outras canções que não tocávamos há algum tempo. Eu queria que o cenário mudasse também, eu gostaria muito que a cara do capital mudasse, mas eu digo mudar diametralmente o oposto, eu queria ir para uma coisa mais high tech. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu ainda não sei se é factível, porque o critério que o capital usa é que seja realizável, que o mesmo show que é realizado em uma grande cidade, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio Grande, que ele seja, que ele possa ser transportado para o interior, para o interior de Minas, para o interior de São Paulo, idêntico, sem nenhuma perda de qualidade, nem visual, nem sonora. Então eu tenho uma ideia na minha cabeça, falta agora a gente sentar com os cenógrafos e ver se é viável ou não, se é transportável. Se for, caso seja, eu acredito que vai surpreender muita gente, porque vai ser, o capital insistiu durante muito tempo, numa linguagem, digamos, entre aspas, dos anos 70. Eu sempre gostei muito, cara, então é uma coisa meio associada a Kiss, ao ACDC, com balões, com fogo, era uma coisa que eu adorava quando era moleque, cara, eu achei, eu via isso, eu não via os shows, né, eu via as fotos, né, cara, e eu achava a coisa mais sensacional do mundo. E dessa vez eu queria ir para um outro lado, eu queria ir para uma coisa de alta tecnologia. Eu acredito que até pouco tempo atrás isso não era possível por causa dos preços, no entanto, eu acho que agora o tempo tornou as coisas mais baratas. Eu espero que seja possível e se for, as pessoas vão se surpreender. O disco começou a ser preparado há um ano atrás, eu e o Alvin começamos a compor as canções e de lá até o início dos ensaios, que foi há uns três meses atrás, tínhamos preparado, se eu não me engano, umas 16, 17 canções. Eu fiz umas músicas com o Pitch, irmão do Ives, fiz músicas com o Ives, o Robledo, o Tecladista, também apresentou umas canções. Então as parcerias são aproximadamente essas com o Alvin, com o Pitch, com o Robledo e com o Ives. Algumas coisas foram compostas durante um ensaio, para falar a verdade, a sua música que foi feita com o Robledo foi feita no ensaio. Tem uma música do Ives que também foi feita no ensaio. Enfim, começou há um ano atrás, fomos compondo as canções aqui no meu estúdio, a gente começou, comecei compondo aqui com o Alvin e os ensaios começaram três meses antes do meu acidente. Ensaímos, ensaiamos, ensaiamos, ensaiamos. A gente estava determinado a gravar esse disco como uma banda mesmo, sabe? E a gente quis que esse disco fosse uma tentativa de reunir a banda, de que nós pudéssemos gravar com uma banda que está começando, que está gravando o primeiro disco e que todos entrássemos com muito entusiasmo dentro do estúdio e que os takes todos de cada um fossem do coração e que fosse tocado de uma vez só e não fosse algo que viesse a ser picotado depois, editado. Não, isso tudo, essa coisa de picotar material e depois reunir é uma coisa que surgiu com os computadores, na verdade, como eu gravo aqui. Aliás, aqui em casa eu faço muito assim, eu picoto as coisas e faço. É aceitável aqui dentro da minha casa para você gravar, sacou? Mas não para gravar um disco de uma banda de rock, sacou? Você perde muito o espírito. E a gente queria que o espírito, o punch, estivesse presente nesse disco. E a gente ficou pensando em como recuperar isso. E o que a gente achou, o meio que a gente achou para recuperar o espírito de uma banda era ensaiar muito. A gente ensaiou durante três meses seguidos, todo mundo botando o coração ali, sabe? Suor, sangue naqueles ensaios. E estava tudo a ponto de bala. A gente chamou um produtor novo, que é o David Corpus, que é um francês meio abrasileirado. Fez Planet Ramp, fez D2, fez Seu Jorge, um roqueiro, cara, de primeira. Muito bacana o sujeito. Ele veio, participou dos ensaios. Então estava tudo certo. Tínhamos composto as canções, tínhamos ensaiado durante três meses. O produtor, o David, tinha visto as canções. Quando a gente estava na boca da entrada do estúdio, cara, faltando uma semana para gravar o estúdio, eu tenho um acidente. Aí a gravadora virou... A gravadora e, para ser honesto, a banda, que foi muito correta, cara, assim, uma atitude exemplar. Aliás, paradoxalmente, o acidente, meu acidente, nos aproximou muito. Fê e Flávio e Ives tiveram uma conduta perfeita. Lembraram que nós éramos amigos antes de qualquer coisa, que nós nos conhecemos desde a nossa adolescência e que isso era muito mais importante do que qualquer outra coisa. E pelo fato de termos nos antecipado tanto, pelo fato de termos ensaiado tanto, eu achei que era pior interromper. Que o capital vinha pegando o ritmo, com uma bola de neve que vai descendo a montanha, parar aquilo naquele momento, seria uma bobagem. Quando nos reuníssemos, caso fizéssemos isso, caso interrompêssemos a gravação e voltássemos a gravar, digamos, hipoteticamente em janeiro e fevereiro, eu acho que teria que começar do zero de novo. Então eu achei que não. Achei que era melhor aproveitar o ritmo, o ensaio todo e gravar assim mesmo. Eles eram capazes de gravar sem mim, todos sabiam o que fazer. Eu acompanhei os ensaios via Skype no quarto da minha cama, na minha cama no hospital. Eu vi o que eles estavam fazendo. E logo nos primeiros takes, nas primeiras gravações, eu vi que estava tudo no lugar. Estava tudo perfeito. Eu acredito que por conta do entusiasmo do capital, por conta da quantidade de ensaios que a gente teve, por conta da participação do Davi, nosso novo produtor, por conta desse espírito de renovação que todo mundo está sentindo, eu acho que vai ser o melhor disco que o Capital faz em muito tempo. Eu acredito que os fãs vão gostar muito. Eu tive muito tempo também para fazer a correção das letras, eu tive muito tempo deitado na cama, onde não tinha nada para fazer no hospital. Então basicamente o que eu fiz foi ler, reler, trocar. Se tinha uma palavra que me incomodava, eu ficava quebrando a cabeça até achar uma palavra que pudesse substituir. E o que eu busquei fazer foi de não deixar nada passar. Não deixar passar uma vírgula que me incomodasse. Eu nunca me dediquei com tanto afinco às letras de um álbum como esse. Eu acho que as pessoas vão perceber já fragmentos e partes, citações, as dificuldades pelas quais eu passei também nas letras de algumas canções. Vai estar presente, ele é mencionado aqui e ali, para quem for atento, vai conseguir perceber. Mas eu acredito que o Capital nunca pôs, ou há muito tempo não põe, tanto entusiasmo, tanto suor e tanto sangue na produção de um disco quanto esse.